Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo! Nesse vídeo eu separei para te contar os benefícios do mamão. Essa fruta que é tão conhecida e que está na rotina da maioria dos brasileiros, quais será que são os benefícios que ela traz para a nossa saúde? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar quais são eles e também de que forma que você pode acrescentar o mamão na sua rotina. Mas antes eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem diversos vídeos falando sobre os alimentos, sobre saúde não deixe de fazer isso. Aproveita e já aperta no sininho logo do lado que assim você não perde nenhum vídeo que a gente colocar por aqui. O mamão é uma fruta tropical, muito conhecida e muito consumida no Brasil, como eu falei, principalmente quando o assunto é prisão de ventre. Mas eu preciso te falar que o mamão não ajuda somente no nosso intestino, não. Ele tem diversos outros compostos, vitaminas, minerais, compostos bioativos que vão ajudar o nosso corpo e consequentemente a nossa saúde. Ela é uma fruta que tem um sabor doce, é relativamente barata e fácil da gente encontrar nos mercados, nos hortifrutis, né? Ela é bem acessível, além de ser muito prática da gente consumir na nossa rotina e de acrescentar ela em receitas. E você, se você já foi no mercado no hortifruti, já deve ter visto que existem dois tipos principais de mamão, que é o mamão formosa e o mamão papaya. Em termos nutricionais, eles são muito parecidos. Em 100 gramas do mamão, a gente vai ter aproximadamente 45 calorias e 11 gramas de carboidrato. Dessas 11 gramas, a gente tem 1.5, que é somente de fibras. Ele tem um pouquinho de proteína, ele tem 0.4 e de gorduras, a quantidade que ele apresenta é insignificante. E claro que o primeiro benefício que eu vou te contar não poderia ser diferente. É sobre o funcionamento do nosso intestino, que com certeza o mamão vai ajudar sim. Ele tem uma combinação de ter água na sua composição e também as fibras solúveis. Essas fibras solúveis, elas vão puxar água pro bolo fecal, fazendo com que a gente consiga evacuar com uma facilidade maior. E com certeza essa combinação vai ajudar a prevenir a constipação, ou também conhecida prisão de ventre, e vai ajudar a regularizar o nosso trânsito intestinal. Então se você tem esse probleminha, consuma um pouquinho de mamão todos os dias, que com certeza vai ajudar nesse sentido. Mas pra além do nosso intestino, você sabia que o mamão consegue ajudar o processo de digestão? Pois é, dentro dele a gente tem uma enzima que se chama papaina. Essa enzima vai particularmente ajudar na digestão de proteínas, que é o que a gente consome nos ovos, nas carnes, tanto frango quanto carne vermelha. E pra gente ter esse benefício de ajudar no processo de digestão dessas proteínas, o indicado é que você consuma logo após a refeição que você consumiu essas proteínas. Então se você almoçou uma carne, ovos, você pode consumir uma onde sobremesa, por exemplo, pra que você tenha esse benefício de ajudar na sua digestão. Mas pra além disso, a papaina e também uma outra enzima que a gente encontra no mamão, que é a quimopapaina, podem ajudar a diminuir a inflamação do nosso organismo. Então pra pessoas que têm alguma condição já pré-existente, que tem como base a inflamação, como é o caso da asma e também da artrite reumatoide, o consumo frequente do mamão, ele pode ajudar bastante nesse sentido. E pra além disso, o mamão, ele pode ser muito legal pra saúde dos nossos olhos. Dentro dele a gente encontra um antioxidante chamado zeaxantina, que tá totalmente relacionado à nossa saúde ocular. Tem muitos estudos já mostrando que esse antioxidante, ele tem um efeito protetor na saúde dos nossos olhos, principalmente na nossa retina. E ele pode evitar ainda a degeneração macular, que é essa degeneração que acontece com o passar dos anos nos nossos olhos. Então ele pode ajudar na prevenção que isso aconteça. O mamão também é muito legal pra ajudar na proteção da nossa pele e também a manter o bronzeado. A gente sabe que dentro do mamão a gente encontra tanto vitamina C quanto licopeno, que são compostos que estão relacionados à atividade antioxidante dentro do nosso organismo. E muitos estudos já mostram que essa flacidez que a gente tem com o passar dos anos, o próprio aparecimento das rugas, ele tá relacionado com esse efeito dos radicais livres, né, o envelhecimento precoce tá totalmente relacionado a isso. Então quando a gente consome vitamina C, licopeno, os outros antioxidantes também que a gente encontra dentro do mamão, a gente consegue prevenir com que isso aconteça, né, construindo então uma pele mais saudável, mais viçosa ao longo dos anos. Além de que, dentro do mamão a gente encontra o beta-caroteno. Ele é um precursor da vitamina A dentro do nosso corpo. É ele que vai dar essa cor mais alaranjada que o mamão tem também. Então é isso que vai ajudar na manutenção do nosso bronzeado. E como eu já até falei, o mamão ele tem uma atividade antioxidante muito legal. Então por conta dessas vitaminas, né, vitamina A, vitamina C, esses outros antioxidantes que a gente comentou, eles vão atuar então prevenindo o aparecimento de algumas doenças, né, e também do envelhecimento precoce que a gente falou. O mamão pode ainda ajudar no combate ao câncer de próstata, ajudar na prevenção desse câncer. Alguns estudos já mostram que o licopeno está relacionado a isso. Mas é claro que não é só o licopeno que vai ter essa função, né. Até os estudos estão se aprofundando mais nisso. E tem alguns já mostrando que o consumo do licopeno, que a gente encontra no caso no mamão, junto com o chá verde, ele vai potencializar e ajudar ainda mais na prevenção desse tipo de câncer. Mas é claro que isso tudo é em conjunto com uma alimentação saudável, equilibrada, um estilo de vida também ativo. Não é só consumir o mamão ou só consumir o chá verde. Esses hábitos têm que estar incluídos dentro de uma rotina de vida saudável e equilibrada. O mamão é uma fruta que a gente precisa consumir ele maduro. Ele vai ter aquela cor de amarelado até um alaranjado. Quando a gente aperta a casca do mamão, ela deve estar levemente macia. E se por um acaso você tem um mamão ainda na sua casa que está verde, uma dica para você amadurecer ele mais rápido é embalar. Seja num papel jornal ou num papel de pão mesmo, você embala, deixa ele bem fechadinho ali, dessa forma ele vai ter um amadurecimento mais rápido. E para você consumir, você pode cortar ele longitudinalmente e tirar aquelas sementinhas pretas que a gente encontra ali no meio e você pode comer ele junto na casca ali mesmo. Pega uma colherinha e vai consumindo. É bem gostoso. Uma dica, inclusive, para você consumir o mamão é que ele gelado fica ainda mais saboroso. Você pode consumir ele sozinho, como a gente comentou, ou então colocar ele em algumas preparações. Então, se você quiser bater isso junto com o iogurte ou junto com o kefir, fica uma vitamina, né? Um iogurte de mamão. Ou então, você pode sim fazer um suco, fazer uma vitamina realmente com outras frutas, bater ali com o leite fica bem gostoso. Ou até mesmo você fazer junto com outras frutas uma saladinha de frutas, né? Que é super comum a gente encontrar o mamão. Você pode somente comer o mamão junto com uma granola que você fez em casa ou com uma aveia, com uma chia, ou até mesmo colocar junto na sua salada, ele picadinho para dar um sabor diferenciado. E se por um acaso você tem o mamão verde, saiba que você também pode consumir ele, porém é muito importante que você cozinhe antes. Então, passe por algum processo de cozimento para que aí sim você consiga comer esse mamão verde. Se você for consumir cru, tem que ser um mamão maduro. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você. Você já conhecia alguns desses benefícios do mamão? Então, conta aqui para mim nos comentários de que forma você consome essa fruta tão deliciosa no seu dia a dia. Aproveita e curte esse vídeo para eu saber que ele te ajudou de alguma forma. Eu espero você nos próximos. Tchau, tchau!